E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e sobre o que você pode fazer para melhorar o seu dia a dia. No vídeo de hoje eu estarei comentando sobre a vitamina K2, sobre o que a sua deficiência pode causar, sobre seus benefícios de forma geral, porque eu fiz um vídeo recente sobre os benefícios da K2 para a saúde cardiovascular, que é de fato os principais benefícios que ela causa, mas ela causa uma cascata de inúmeros outros benefícios na nossa saúde. A sua deficiência está relacionada à obesidade, à diabetes, porque ela piora a sensibilidade à insulina. Também está relacionada com quadros de problemas articulares, como osteoporose, artrite, artroses, osteopenia. Enfim, também com a saúde cardiovascular, como já citado no outro vídeo, aumentando de forma significativa doenças cardiovasculares, como infartos, AVCs, derrames, tromboses, arritmias e tantos outros problemas da saúde relacionados à saúde cardiovascular de forma geral. Ela também aumenta a condição para doenças como pressão alta na hipertensão, que também faz parte da saúde cardiovascular. Também de doenças auto-imunes, esclerose múltipla, artrite reumatóide, entre outras. E também a sua deficiência é um dos fatores causais para problemas dentários, dentes encavalados, cáries, enfim, placas nos dentes e qualquer outro problema dentário. É quase certeza que a pessoa tem uma deficiência de vitamina K2. A vitamina K2 foi descoberta pelo Weston Price, que foi um dentista viajante. Ele é considerado o Charles Darwin da nutrição. Ele viajou para vários países, observando as populações com o estilo de vida natural delas, com alimentação natural, com hábito de exercício, entre outros. E comparava com a população que tinha uma alimentação já modernizada, já com açúcares, farinaços e assim por diante. Ele percebeu diferença nessas populações em vários aspectos, principalmente na estrutura do rosto, na estrutura facial, na estrutura da arcada dentária. As pessoas que tinham alimentação natural, elas tinham uma arcada dentária perfeita, uma arcada dentária assimétrica, com simetria. Enquanto as populações que tinham uma alimentação modernizada, industrializada, tinham marcadas dentárias imperfeitas, assimétricas, uma estrutura facial de forma geral, sem simetria, sem realmente tudo de forma proporcional, com dentes encavalados, com problemas de saúde em geral, com cáries aumentadas e tantos outros. E ele percebeu o denominador comum nessas populações, e ele chamou a vitamina de fator X, que em 2007 foi descoberta que é a vitamina K2, que é essa que estamos mencionando hoje, e que realmente é um dos fatores causais para todos esses quesitos. Para você ter noção, nenhuma dessas populações praticava higiene bucal, no entanto, elas tinham uma saúde bucal muito melhor do que as populações modernizadas, que já tinham alimentação industrializada, e vários outros hábitos de vida prejudiciais, do mundo moderno, do mundo ocidental. E a vitamina K2, ela contribui para a produção de energia também, ela é fundamental para a saúde hepática, para a saúde intestinal, através de diversas funções. A vitamina K2 também tem propriedades anti-inflamatórias, tem benefícios para a saúde mental, do desempenho neurológico. Ela também é considerada a vitamina da beleza, justamente por todos esses fatores já mencionados, de mães com suficiência de vitamina K2, os bebês nascem com arcada dentária, com estrutura facial perfeita, proporcional, sem dentes encavalados, sem problemas de cáries também no decorrer da vida, ou com muito menor incidência, né? A vitamina K2 também é responsável por ativar mais de 15 enzimas no nosso corpo, duas são especialmente ativadas, e que são dependentes dessas enzimas, para ter uma boa saúde cardiovascular, e também para ter uma boa saúde óssea, até porque essas enzimas são responsáveis pelo direcionamento do cálcio dos tecidos molhos, para os tecidos duros, e por fixar o cálcio no osso. Então, sem vitamina K2, a saúde cardiovascular e a saúde óssea da pessoa fica prejudicada, e claro, aumenta de forma significativa o risco a várias doenças relacionadas a esses sistemas do nosso corpo. A K2, né, ela funciona como o GPS do cálcio, né? Além de aumentar a absorção do cálcio, ela é como o guia, como o direcionador do cálcio, que ao invés de se acumular nas artérias e no cérebro em tecidos moles, a K2 vai pegar o cálcio pela mão e vai direcionar desses locais para os ossos, para os dentes, enfim, para onde realmente é necessário que o cálcio esteja, para realmente cumprir as suas funções e trazer benefícios para o nosso corpo. Aliás, as pessoas que suplementam o cálcio sem vitamina D, sem K2 e sem o magnésio, na verdade, elas têm, no médio e longo prazo, mais risco de infartos, de problemas ósseos, de fraturas, e entre outros problemas de saúde em geral também, ok? Porque é justamente por isso o cálcio, ele vai se acumulando nos tecidos moles, nas nossas artérias, e no médio e longo prazo vai causar ou aumentar pelo menos a propensão a esses problemas de saúde. Por ela melhorar a sensibilidade à insulina, ela também contribui para a prevenção da obesidade, do sobrepeso, da diabetes, da síndrome metabólica de forma geral, né? Porque vai melhorar a sensibilidade à insulina e, consequentemente, à glicose. Ela também contribui para a prevenção de cânceres, né? Inclusive, teve um estudo com mais de 12 mil homens, e aqueles que tinham suficiência de vitamina K2, que suplementavam vitamina K2, tiveram 35% menos câncer de próstata do que aqueles que não suplementavam, que não tinham suficiência nem da dieta e nem da suplementação. Sua suficiência, sua suplementação, também reduziu em 67% a rescindível de cânceres, né? De forma geral, tanto em homens quanto em mulheres. Ela também contribui para a prevenção, como dita, de doenças autoimunes degenerativas. Ela também, como dito, um dos principais benefícios da vitamina K2 é para a saúde cardiovascular, realmente, por desobstruir as artérias, tirando o cálcio acumulado nelas e levando para os ossos, para os dentes. E, através de vários estudos, foi constatado que ela reduz por volta de 52% a mortalidade e a ocorrência de doenças cardiovasculares na aorta. Ou seja, ela reduz por volta de 52% a calcificação da aorta. A K2 também tem uma redução aí de 57% no risco de doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte que ocorre no mundo nos dias de hoje, como eu já mencionei no outro vídeo. E, no geral, menor risco de 26% da mortalidade geral por esse tipo de doença. Então, realmente, é uma vitamina que contribui demais para a prevenção cardiovascular e, claro, para tantas outras doenças, como cânceres, que já foi citado. Enfim, ela realmente melhora a saúde demais em vários aspectos. Ela contribui para a flexibilidade dos vasos sanguíneos. Enfim, há uma infinidade de benefícios. E, realmente, a K2 é essencial para o nosso dia a dia, porque, mesmo através de uma alimentação orgânica, nós não obtemos o suficiente. Então, se você tiver condições, busque suplementar vitamina K2 aí de 100 a 300 microgramas, dependendo, né, 100 microgramas para a dose de manutenção ou, em maiores doses, se você já tem um problema de saúde prévia, como uma calcificação da horta, como um problema de osteoporose ou qualquer outro específico, né. E, enfim, os alimentos ricos em vitamina K2 são os alimentos fermentados, né, a soja fermentada, o kefir e o kombucha, entre vários outros. E, claro, os alimentos de carnes, né, de origem animal e, especialmente, as vísceras, como o fígado, o rim, o coração e assim por diante, ok. Então, tenha uma alimentação orgânica, uma alimentação saudável, que você já não vai ter deficiência, mas para realmente obter os níveis ideais, você deve suplementar, ok. Espero que vocês tenham gostado e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, para conhecer toda essa ampla gama de benefícios, né, esse nutriente essencial para o nosso dia a dia, não só para a saúde de harmonia facial e de prevenção cardiovascular e de saúde óssea, mas para tantos outros, né, como de cânceres, de imunidade, de saúde mental, de parte metabólica, né, prevenindo a diabetes e tantos outros problemas de saúde, ok. Espero que vocês tenham gostado, inscreva-se no canal, aperta o sininho para receber os próximos vídeos, se você gostou dá um like, se não gostou dá um deslike e comenta por que você não gostou, dê sugestões aí para poder sempre estar melhorando, beleza? Sucesso e uma saúde e excelência para todos nós, até o próximo vídeo, falou! Tchau! 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 Tchau!